O PSDB vai mudar de nome, vai expulsar Aécio Neves e vai começar a campanha Dória, presidente do Brasil. E aí? Fala galerinha, a partir de maio de 2019, o PSDB vai mudar de nome, vai expulsar alguns caciques Será alguns ou um só? Aécio Neves deve não fazer parte da nova sigla Aliás, a velha sigla com um novo nome As mudanças devem começar esse ano O ex-deputado Bruno Araújo vai assumir a presidência do novo partido por indicação de João Dória O governador de São Paulo está cada vez mais forte Como é que vai ficar? Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Tárcio Gereissat Segundo o Lauro Jardim do Globo, as mudanças já estão começando Tudo indica que para colocar a caminho a campanha de Dória, presidente do Brasil Será contra Bolsonaro em 2022? Será contra Moro em 2026? Aécio Neves foi expulso, todo mundo sabe, por diversos escândalos Aquele da JBS, 2 milhões de propina Um pegou muito mal E o partido não quer mais esse tipo de envolvimento Já que o intuito dele é mesmo ver Dória presidente do Brasil Mas como é que vai continuar? Como é que vai continuar, caminhar a situação Dória? Bolsonaro, Bolsodória Será que vai rolar em 2022? Já uma treta entre eles e o 2026 Quem vence essa batalha? Dória no estado mais rico do Brasil Bolsonaro no presidente do Brasil Hum, vai ser uma briga feia Curte, comenta, compartilha Bloco Social